Segundo o Sábio Barreta, não é mais latente não, né Sábio? Não, hoje já deixou de ser latente. É bem público, entre Júnior e Márcio. Vai, Farol! Renato corre léguas da disputa. Júnior Macedo e Zalira e diz, me inclua fora dessa. Corre léguas, Apoliana. É isso, porque lá na Câmara sempre se comenta, né? O único jeito correto do Júnior voltar aqui, assumir, né? Na verdade, o mandato na Câmara... O jeito correto não, o jeito sem treta. É, sem treta. De assumir o mandato lá na Câmara seria com o Renato, reassumindo o mandato, pedindo licença para reiniciar a vacância de novo. Só que o Renato disse que não tem essa, não. Vai ficar na CML, sim. Vamos lá! É bom que eu não estou participando dessa briga dele lá, né? Eu estou fora disso, eu estou fazendo um trabalho na CML. Acho que o doutor Pessoa está gostando. É uma praia que eu conheço, que eu gosto, vivencio, me sinto feliz trabalhando no esporte e é lá onde eu pretendo continuar a trabalhar. Não, pelo contrário. O prefeito me disse que a questão da Câmara, se eu volto ou não, é uma decisão minha. E se é uma decisão minha, eu vou continuar lá na CML, que é uma praia que eu gosto, conheço, estou feliz. Mas tem a companhia de pessoas que contribuem com o esporte também da gestão do doutor Pessoa. Julho está chegando, tempo de praia, mas a praia do Renato é a CML mesmo. É a CML, Amadei. E na segunda-feira ele vai fazer com o prefeito do doutor Pessoa o lançamento da lei de incentivo ao esporte. Então, reforçando que ele está realmente querendo, quer continuar nessa agenda do esporte aqui no Terezinho. Você deve entender dele, né? Então, o Júnior Macedo fica mesmo. Ou seja, ou seja... Nada pro Júnior. O que é que significa isso? Não sei. Eu não sei de nada. Que ele não quer voltar pra Câmara. Gente, significa que ele é PSD, mas que ele não está ali em sintonia total com os deputados Júlio César e Georgiano, que junto com o Júnior Macedo fizeram as pazes, porque depois da eleição o Júnior Macedo estava, tinha atrito com o Júnior Macedo e o Júlio, mas fizeram as pazes. Então, eles estão ali num combo. E o Renato, ao dizer, não volto, ele não está participando desse combo. Então, quando ele visitou o Antônio José Lili e disse, sou seu amigo há 35 anos e lhe garanto, não volto, ele estava falando a verdade.